Salve, salve, tropa! Como é que vocês estão? Tudo bem, meu guerreiro, minha guerreira? Vamos para mais uma matéria da tua prova da PM Ceará. Dessa vez eu te trago a matéria de Direito Penal Militar. Muita gente pode estar com várias dúvidas, ou então meio receoso de como a banca AFGV pode vir a cobrar isso na tua prova. Eu até te entendo, até porque é uma matéria muito específica, que só cai para concursos da área oficial do militarismo, ou para, como é o teu caso aí, de soldado, CFSD, em alguns estados. A maioria dos estados feitos aqui em Pernambuco não cai direito penal militar para a tua prova de soldado, para a prova de soldado, só cai para o CFO, para a prova de oficial. Mas, o que é que você tem que ter na cabeça? O seguinte, passa um direito comparado com o direito penal, certo? O direito penal comum com o direito penal militar. A AFGV, principalmente a AFGV específica, ela gosta por demais de trazer questões que façam essas diferenciações, essa mescla de conceitos, o que é o crime para o direito penal militar, por exemplo, e o crime para o direito penal. Diferenças de sursis, imputabilidade, ação penal. Aí ele vai te trazer um conceito de ação penal pública, condicionada com a ação penal militar, por exemplo. Então, é um conselho que te dou, é um bisu já de início de curso, que eu já te dou para você ficar ligado em certos termos, lá na tua matéria de direito penal, juntamente com esses que eu vou trazer aqui para ti, beleza? Então, esse primeiro bloco vai ser só mais um apurado de forma geral, dessa tua nova matéria. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Bom, direito penal militar. O direito penal militar é o ramo do direito público de ordem criminal, contendo em todo o seu arcabouço jurídico, diversos artigos, ordenados e divididos por temas, destinando-se à aplicação direta aos militares e indireta a todos os indivíduos. Ou seja, esse código militar vai ser aplicado para todos os militares, sem exceção e de forma indireta para alguns indivíduos. Por exemplo, alguns indivíduos podem cometer crimes específicos ligados a alguns militares. A gente vai ver mais adiante isso aí. Então, por isso que ele já coloca essa ressalva aqui, pode ser aplicado ao paisano de forma indireta, beleza? Vamos lá. Por conta em seu estudo de diversas normas jurídicas específicas, o código penal militar tem aplicação direta aos crimes militares e aos militares que efetivamente denegrirem a lei e a ordem, passando a praticar ilicitudes a partir de suas condutas. Beleza? Vamos continuar. Frisando aos estudantes que o direito penal militar é um estudo específico, de ordem técnica e que alinha a sua rotina à apuração e efetiva punição de crimes estritamente militares. Por sua vez, também devemos informar ao estudante que, embora tenha bastante semelhança, o código penal militar é um código totalmente específico. Olha aí o que eu te falei, essa questão da especificidade, beleza? Para tu ficar ligado, para tu não confundir com o que está lá no código penal brasileiro. Tranquilo? Em relação ao código penal comum, levando sempre em consideração a sua efetiva aplicação aos crimes que são praticados, tanto por militares como por indivíduos comuns. Por exemplo, o militar pode cometer certos crimes específicos que só a figura do militar pode cometer. Abandono de serviço, por exemplo, deserção, coisas que o civil não vai cometer nunca. Tranquilo? Então vamos lá. Ano de criação do código penal militar. Ele é de 69, é um código bem antigo. Se bem que o código penal brasileiro é mais antigo ainda, é da década de 40. Beleza pura? Então vamos lá. Os ministros da Maria de Guerra, do Exército da Aeronáutica Militar, usando as atribuições que lhe conferem o artigo 3º do ato institucional nº 16, certo? Que foi o ato que deu o pontapé inicial ao código penal militar. Decretam. Vamos lá. Bens jurídicos tutelados pelo código penal militar. O código penal militar tutela bens jurídicos de maior relevância social, como a dignidade sexual, fé pública, administração pública, patrimônio, entre outros. Deixa eu voltar aqui para mim. Isso aí com certeza não deve ser novidade para você. Porque deve ter visto lá nas aulas de direito penal, mais uma vez aí fazendo esse direito comparado, certo? Que existem alguns princípios específicos da área penal. Um deles é o princípio da fragmentariedade. O que quer dizer? É justamente isso. Todos os bens jurídicos... O que é bem jurídico? Começando. Um bem jurídico, uma definição bem cirúrgica para ti, é tudo aquilo que deve e pode ser protegido. Beleza? Então, o que é importante? A vida, propriedade, a dignidade, a honra, a imagem, etc. Então, no meio de tantos bens jurídicos, o direito penal vai dizer, opa, peraí, eu só me importo com aqueles mais importantes. Então, o direito penal militar, ele também especifica quais são esses bens. E até de uma forma muito mais incisiva do que o código penal militar, do que o código penal brasileiro. Por sinal. Porque o código penal brasileiro, ele não vai especificar. Ah, eu vou defender esse ABCD. Não. Ele não faz isso. Que aí a gente já tem entendimentos doutrinários, os julgados, para fazer com que a gente entenda essa questão da fragmentariedade e da última rática. Ou seja, onde o direito penal vai se encontrar em cada caso. Beleza? Então, voltando aqui para o material, o código penal militar, ele vai te dizer, olha, eu vou me preocupar com a dignidade sexual, a fé pública, a administração pública, patrimônio, entre outros. Beleza? Então, vamos lá. Entretanto, o bem jurídico supremo de tutela do código penal militar será sempre a manutenção da relevância do binômio hierarquia e disciplina, que, por sua vez, são os dois princípios basilares das instituições militares brasileiras. Então, ele é regido nessa questão de hierarquia e disciplina. O militarismo por si só existe através disso aqui. Hierarquia, postos e graduações dentro da instituição, ou seja, de um soldado ao coronel, existe hierarquia. E você tem hierarquias mediatas e imediatas, tranquilo? Você tem que respeitar cada uma. E a disciplina, você tem que seguir todas as ordens daqueles seus superiores de forma proativa. Tranquilo? Então, essa foi uma rápida introdução para a tua matéria. Nos próximos blocos, a gente vai aprofundar mais alguns conceitos, alguns princípios que ficaram de fora desse bloco. E eu trago para ti também algumas questões para massificar, para ficar bem aí na tua mente, na ponta da tua língua, conceitos que você não vai cair em casca de banana na hora da tua prova, se por acaso eles fizerem essa comparação com o direito penal tradicional. Beleza? Então, um forte abraço e até o próximo bloco.